Você já reparou quantas vezes você já se olhou no espelho e se criticou? Quantas vezes você se olhou, teve aquele julgamento, fez uma cobrança, quantas coisas ruins você já se disse a seu respeito? Porque é assim mesmo, a gente é crítico, a gente fala coisas horríveis para nós mesmas, a gente está sempre se julgando, se cobrando, a gente cria uma inimizade quando se olha no espelho. E acho que chega, chega disso. Sabe, ninguém é boleto para tanta cobrança, né? Vamos começar do zero? Hoje a prática é para a sua autoestima. Vamos olhar no espelho de uma nova maneira, mudar o nosso olhar. Vamos olhar para esse espelho com uma oportunidade de olhar para o fundo do seu olho. O fundo do seu olho tem ali um portal, tem ali um lugar para você entrar, para você descobrir suas emoções, para você compreender algumas coisas que estão acontecendo enquanto você se olha. Essa prática é uma prática de afirmações. Eu vou sugerir algumas e você pode criar com a sua intuição outras. O importante é que você faça essa repetição, continue fazendo, sempre que der, até fazer realmente as pazes com você e com o seu espelho. E é bom que quando você fizer essa prática de afirmações, você perceba profundamente aquilo que cada afirmação te causa. Que emoção ela despertou em você? O que aconteceu quando você disse aquilo? Você sentiu pena, revolta, raiva, vontade de chorar? Aquilo provocou que tipo de sentimento dentro de você? Tudo isso você vai percebendo e vai se tornando mais íntima daquilo que você mesma sente em relação a você, ao seu corpo, a essa pessoa linda que você vai descobrir em você. Então vamos à prática de afirmações. Olha para o fundo dos seus olhos dentro do espelho e diz Eu me amo e me aceito completamente do jeito que eu sou. Minha beleza é única. Eu não tenho medo de ser bonita. Eu posso expressar minha beleza sem medo. Eu não dependo do julgamento dos outros para ser feliz. Eu não dependo do julgamento de ninguém para ser eu mesma. Eu sou livre para ser quem eu quiser. Eu me descubro mais bonita a cada dia. Eu me sinto cada vez melhor comigo mesma. A confiança e a beleza estão dentro de mim.